Como a McLaren conseguiu um segundo em relação aos seus adversários e também como que a Ferrari discorda disso, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e durante o grande prêmio da Áustria, Toto Wolff havia dito que a McLaren simplesmente conseguiu um segundo em relação à Mercedes. Naquela época, a própria McLaren evitou colocar um número exato, mas dizia que sim, você tinha um grande salto de desempenho, até porque na Áustria foi quando eles começaram com aquelas atualizações que simplesmente mudaram o carro da água para o vinho. Os resultados foram excelentes e também nas corridas seguintes foi confirmada aquela suspeita do carro ter realmente melhorado muito. E as novas atualizações foram também colocando a McLaren cada vez mais próxima da Red Bull e cada vez mais à frente das rivais diretas Ferrari e Mercedes. Também podemos incluir Aston Martin nesse pacote. Mas se na época não havia uma confirmação desse ganho de um segundo, após o grande prêmio do Japão, sim, tivemos a confirmação. André Stella falou ao podcast F1 Nation que, de forma realista, para a McLaren ser a segunda melhor equipe do campeonato em performance durante o grande prêmio do Japão, eles teriam que ganhar cerca de um segundo em relação ao primeiro grande prêmio no Bahrein. E a matemática está correta, eles realmente ganharam. O desempenho, ainda de acordo com Stella, é consequência de terem conseguido desenvolver o carro. E ele atribui, obviamente, a sua equipe, a capacidade técnica dos seus comandados a essa grande melhora. Só que, em contrapartida, o Frederic Fasser, da Ferrari, não concorda muito com isso. Frederic diz que não sabe exatamente se fizeram a mesma leitura de temporada. Acredita que a McLaren começou com um grande problema a temporada e depois se recuperaram rapidamente porque, já em Barcelona, estavam na segunda fila. Eles já eram competitivos ali. Vasser também coloca um ponto importante. Não é apenas uma questão de puro potencial, é uma questão também de dirigibilidade. Cada vez que você dá um passo à frente com o carro, você também ajuda o piloto a dar um passo à frente. E isso pode ser uma espécie de efeito bola de neve. Ainda assim, Vasser diz que, comparado a Red Bull, foi um passo muito pequeno da McLaren. Neste caso, eu discordo do Frederic Vasser porque a McLaren, por mais que tenha tido um ou outro grande prêmio em que pontuou na primeira parte da temporada, era uma equipe claramente ruim, um carro claramente ruim, que não andava tão bem e sofria muito nas corridas. Portanto, essa fala de Barcelona não é tão, assim, importante pra nós. A própria Ferrari é um exemplo de evolução ao longo da temporada quando o próprio Vasser diz que eles melhoraram o gerenciamento dos pneus e já não sofrem tanto com a degradação e desgaste como no início da temporada. Então, ele mesmo confirma que esse desenvolvimento ao longo do ano pode ser, sim, crucial para as aspirações da equipe. Mas você deve estar se perguntando, como que a McLaren chegou a esse um segundo de ganho e hoje é a segunda equipe da Fórmula 1 claramente, já que Mercedes e Ferrari oscilam muito, enquanto a McLaren tem tido resultados expressivos em todos os tipos de pista desde a Áustria. Bom, o início da temporada foi muito ruim. Você deve se lembrar que eles terminaram em 17º e 20º na primeira corrida e logo depois anunciaram que teriam uma mudança completa na aerodinâmica do carro com novas atualizações. Ou seja, a ideia inicial do projeto era totalmente errada e já viram que teriam que consertar. E isso foi visto, inclusive, já na pré-temporada. Eles não esperaram o Bahrein para identificar os problemas. Na pré-temporada, já sabiam que o carro estava mal. E as principais mudanças que foram feitas no carro da McLaren mais visíveis são no sidepods e também na tampa do motor. Mudaram para o lado dos sidepods estilo waterslide, escorregador, vamos assim dizer, ou toboágua. Esse design foi visto pela primeira vez no carro da Aston Martin, oferece diversas vantagens aerodinâmicas, porque permite um melhor fluxo de ar para a traseira do carro, o que é crucial para o funcionamento do assoalho, por exemplo. O fluxo de ar aprimorado em direção à traseira aumenta a eficiência da asa também, que é um componente crítico em 2023. E a asa de feixe, que é aquela asinha que eu chamo, funciona em conjunto com o assoalho e o difusor, ajudando o fluxo de ar a permanecer preso à superfície interna do difusor, gerando mais força descendente. É algo parecido com o tal DRS triplo da Red Bull, que nós temos um vídeo aqui no canal só explicando como ele funciona. Além disso, esse tal design toboágua se destaca também nas extremidades. Devido às características dessas paredes laterais, o fluxo de ar pode ser direcionado para onde for necessário, mesmo nas curvas. E a carroceria largada empurra o ar sujo, que é gerado pelos pneus janteiros, para longe do carro. Essa tendência tem sido adotada pela maioria das equipes devido a essa vantagem. O assoalho introduzido na Áustria também foi um fator primordial para o desenvolvimento da McLaren. Posteriormente, já nas outras provas, nas outras atualizações, colocaram uma nova asa dianteira que permitiu o melhor controle e direção do fluxo de ar. Como a maioria dos componentes aerodinâmicos foram alterados, a asa dianteira desempenhou um papel ainda mais crucial no trabalho conjunto com o resto do carro, já que é a primeira parte do carro a receber o ar. Também fizeram modificações na asa traseira, com um conceito quase que único, criando vórtices maiores, como aconteciam, por exemplo, com os carros das gerações passadas. Esses vórtices ajudam a criar uma zona de baixa pressão atrás do carro, puxando efetivamente o fluxo de ar do difusor e ajudando esse fluxo a permanecer preso à superfície interna do difusor. Os sidepods foram alterados também, e dentre várias outras atualizações, incluindo o Singapura, você consegue ter também o espaço entre a suspensão traseira e o difusor alimentado, o que é crucial para evitar que o ar sujo perturbe o fluxo de ar do difusor. Essa ideia junto de uma suspensão traseira nova para fazer a área rebaixada funcionar de maneira eficaz, gera para a McLaren um ganho absurdo de estabilidade. Por mais que na classificação por pontos a McLaren não seja a equipe mais próxima da Red Bull, hoje em performance é o principal adversário dos touros, e pode ser que venha na classificação a brigar com Ferrari e Mercedes de forma mais direta. Isso porque tem somado pontos consistentemente, enquanto as rivais tem oscilado bastante. E é claro que o futuro projetado para a McLaren também é excepcional, geral porque sempre esperamos uma evolução para a temporada seguinte. Agora que entendemos como funciona essa melhora da McLaren, podemos afirmar que se enganharam um segundo, e um segundo dentro de uma temporada é bastante coisa. A própria McLaren já está de olho na Red Bull, só não podem cometer o mesmo erro da Aston Martin que falavam tanto em Red Bull e hoje brigam para ficar em P5, P6. Eu quero saber a sua expectativa em relação a McLaren para as próximas provas e porque você acredita que ela vai ou não chegar na Red Bull em 2024. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e também te convido a comprar seus gift cards, jogos na Instant Game pelo link do canal que você economiza uma grana e também nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou!